E aí galera! Bom dia pessoal! Bom dia! É dia agora! Isso que é importante! A gente tem que gravar a segunda parte do vídeo de Comprir, em São Paulo e até o vídeo solta quando a gente compra muita comida na liberdade E sério, lá tem muita comida boa pra comer muita coisa legal, a gente resolveu dividir quando causa um vídeo muito grande e mostrar o de Comedinho neste agora. Então, Silberto? Pode sim! Ó, a primeira coisa que a gente vai mostrar são os doces, que os doces são fantásticos Isso aqui é um cogumelo recheado, cogumelo marshmallow recheado Tá boa, o marshmallow Esse daqui é o de chocolate ele tem três sapatos tem um de morango que é muito bom o de chocolate que é fantástico e o meu favorito que é o de pudim o de pudim é realmente muito bom e esses marshmallows aqui eles tem uma coisa legal que eles são embalados de um a um então você pode comer de pouquinho em pouquinho e pode, sei lá dá pros outros tranquilamente antes de levar o pacote você tira um, leva e dá pra alguém porque isso aqui é muito bom e a galera vai querer experimentar eu nunca comi então eu não vou ver se eu não me deixou comprei uma transação só aqui, é só aqui? é, palito com gosto de delícia é, esse aqui de moranguinha só na promoção 2,99 3 reais aí tem esse aqui que é 4,50 que é uma versão alternativa porque o POC ele já é mais famosinho então ele é um pouco mais caro e tem o POC mesmo aqui que foi simples e ele é assim e ele tem tipo na versão chocolate ao leite, chocolate médio e chocolate preto isso você pode ir lá e escolher mas também aumenta o preço a gente esqueceu de mostrar, de falar o marshmallow ele custa na casa 7 reais o pacotinho e vem muitos mas vem muitos, é bem gostoso custa uns 7 reais mais ou menos compramos também o salão de biscoitinho de coala eu gosto que a gente compra as coisas aí de morango esse que eu mostrei de chocolate e tem esse de baunilha também aí a gente comprou a versão brasileira que é da baunilha e a gente realmente ainda não sabe qual gosto tem a gente conhece o de chocolate original mas a gente resolveu comprar o brasileiro porque vai que é bom né aí tipo assim a gente vai conseguir achar ele com mais facilidade então, baunilha e tem as farinhas felizes que são essas farinhas legal né legal, esse biscoitinho é bem gostoso vou desculpar só que você morre ó as balas assim japonês são bem gostosas e eles tem uma grande variedade a gente resolveu comprar só essa daqui que é sabor refrigerante é só de maçã e é bem gostoso se você tiver a chance de provar eles também são embalados individualmente é é um docinho bem gostoso é legal você comprar uma coisa que você quer mandar lembrando seus irmãos gente vou gravar os pacotes desse um monte de um de cada um e dá pra uma pessoa coisa diferente é bem legal isso daqui também custa em uma casa uns 7 reais e vem uns 40, 50 balas é bastante coisa ele vai explicar esse que é a minha família esse daqui você pode ver que está até aberto porque quando eu falei que eu queria ir na liberdade eu falei que eu ia comprar o doce de feijão azuki e a maioria dos brasileiros quando escuta doce de feijão arrepia todo tipo eu mas é muito gostoso é e é muito, muito, muito bom esse daqui é como se fosse duas panquequinhas duas panquequinhas recheadas com creme de feijão é muito bom e tem um bom chocolate é muito bom é muito bom e uma bandejinha com 6 custou 5,40 e eu te garanto você não vai conseguir comer o 6 porque é um doce bem forte é um doce bem forte a bandejinha vai ficar dividida eu não sei o que é não então esse daqui são o waffle na versão holandesa são os biscoitinhos que vem com um mel ou xarope dentro você coloca esse redondinho aqui em cima de uma xícara de café e o vapor do café ou do chá vai fazer aquele caramelo derreter vai ficar cremoso então você vai comer um biscoitinho com um caramelo derretido muito gostoso esse daqui é a versão da milka seria o equivalente ao alfajor porque é um biscoito são dois cookies recheados com chocolate é... só acha em loja japonesa e é bem gostoso se você achar você vai curtir bastante tem o melão tem só a embalagem por motivos de a gente já comer o nosso que é muito bom é muito muito bom eu já tinha visto falar mas a gente já queria e tipo o melão eu acho que é uma das minhas coisas preferidas então eu fiquei bem curioso pra experimentar e é bem grande é muito gostoso e eu comi ele 5 reais se você for olhar o preço de colé é um preço também muito bom então eu compro tamanho e barra sabor dele e tem uma coisa quando você for em mercados orientais ou então achar esse picolé geralmente ele tem de duas marcas esse é o maior tem uma marca mais barata que está todo escrito em japonês e tem esse que é Situ Melona esse daqui que é o bom o outro é gostosinho mas esse daqui é muito melhor então passamos para a bebida compra muitos bebidos como a gente pode ver tá você quer conversar? é o que que acontece essas bebidas elas não são japonesas mas como são bebidas que não tem aqui no Brasil são importadas a gente comprou algumas latinhas a gente comprou o Dr. Pepper Cereja e o Dr. Pepper Comum esse aqui é até uma edição especial dos Vingadores tem o Iron Man tem o Iron Man e tal a gente resolveu comprar porque é difícil de achar e a gente pagou em média o Dr. Pepper Cereja eu já vi as latinhas de 4,50 4,50 a Coca-Cola de... olha que não tem aqui no Brasil não tem a Cereja o Dr. Pepper Cereja que eu vi e gostei de ficar o blogueiro e por todos eu falei eu quero e o Cerenap o Cerenap ele já existiu aqui no Brasil há muito tempo atrás e ele na minha opinião é muito melhor que Sprite o melhor refrigerante de limão da vida que já existiu daí tem o Mupp o Elixir o Elixir de todo Otaku o Elixir daqueles que amam a culinária juponesa que é tipo um suco de soja esse eu comprei de maracujá e de maçã tipo todo mundo pensa em suco de soja lembra do Aades e todo mundo sabe que Aades não tem um gosto de delícia mas Muppi é muito bom tem um gosto bem bacana você quer a chance de tomar é baratinho foi 2,30 cada suquinho desse aqui e tem a versão de saquinho a gente comprou de caixinha só porque é mais fácil de transportar é porque tem as minhas carregas tudo para Bragadinho se tiver o saquinho só o gosto é o mesmo e é um pouquinho mais barato agora passamos para salgadinhos e salgadinhos de sério salgadinhos japoneses ele vai ficar assim ele vai ficar assim vamos lá salgadinhos japoneses são muito diferentes tem uns sabores que a galera geralmente não espera esse daqui é de camarão com pimenta ele é um pouco pimentadinho tem compridinho e gostinho de camarão é uma delícia você pode ver que tem uma embalagem bem diferente legalzinha esse daqui é um salgadinho de batata doce ele vem com gergelim e tal ele é bem gostosinho e diferente e batata doce não é uma coisa que a gente tem muito costume de pensar em salgadinhos aqui no Brasil esse daqui esse daqui é um pouco diferente ele é um salgadinho mas ele é um salgadinho de mel com maçã salgadinho de doce porque sei lá é da cultura oriental esse equilíbrio esse misturo de doce com salgado esse eu não quero esse daqui foi o motivo de eu vim comprar a salgadinha na verdade é o Tako Chips Tako é polvo em japonês então eles tem esse formato de polvo bonitinho e tal e é tipo uma batata frita com sabor de frutos do mar e aí tem um vídeo do Toco Masa que eu não colo polvo não é mesmo mas eu não vou comer esse daqui porque tem gostos do mar tem até formato de polvo não é mas é bonitinho ó tem um polvo é bonitinho isso é o Arae é um snack de arroz e alga marinha e tal com gosto de peixe que é crocantinho que é baratinho esse aqui foi o mais barato de todos os outros você vai pagar dependendo do mercado a gente foi procurando e achou um mercado com um preço bacana então você vai pagar entre 5 e 7 reais mas a gente pagou uns 5,50 em cada um esse daqui é o que provavelmente vai causar mais tremendo na hora da gente comer ele é um salgadinho sabor arroz doce é um pouco diferente é um pouco diferente eu acho que a gente vai acabar gostando mas diferente bom esse aqui é um snack daqueles que você pode levar para os lugares para comer feito de arroz você acha já nos supermercados brasileiros a bolachinha de arroz é um mais achatadinho esse aqui é a mesma coisa só que é um cilindro e vem vários no pacote foi uns 4 reais foi bem barato porque vem 8 é muita coisa 9 bem gostoso agora estamos com as categorias de macarrão esse aqui esse também tem arroz de hoje e comida pimenta e muito pimenta é uma maravilha é um matinho lembra muito de hoje só que os sabores são incrivelmente melhores esse aqui tem pimentinha e tem muito, muito pimenta eles geralmente são sopas de frutos do mar ou então de porco com pimenta então eles são absurdamente apimentados para você gostar eles são 5 reais 5,5,50 e o melhor da vida gente eu não gosto, gosto, mas eu não precisei comprar eles sempre quando é que ele aposta com minha sopa de letrinha ou de bichinho eu vou usar uma sopa do Bob Esponja e tem olha que coisa sensacional tem todos os personagens brindes aqui pessoas da sopinha para o macarrão e formar os personagens e foi 5 reais só 5 reais eu vou usar uma sopa do Bob Esponja maravilhoso maravilhoso e a gente vai levar para fazer para a Bia é, a gente vai levar para a Bia lá mas a Carla também cada vez o Bob Esponja está amanhã ela vai levar um sopeiozinho pelo menos não tinha que ser mas ela gosta de comer mas ela gosta de comer com as pessoas então muitas pessoas são felizes e tu vai finalizar compramos dois caras um sopanês que eu vou levar para o papai o papai gosta disso ele gosta de pequenos copinhos ele gosta de ter os copinhos e eles foram quanto? foram 4 caras de cada um e eles são bem bonitinhos e tem uma vantagem eles são de plástico então eles não vão queimar é maravilhoso a gente não sabe o que levar é capaz de levar no jeito todo então é isso ai então é isso ai galera espero que vocês tenham gostado esse passo ai pela liberdade foi bem divertido para comprar comida e coisas diferentes muita coisa que a gente não tem aqui e que é costume da galera comer lá espero que vocês tenham gostado então é isso um beijão e até tchau 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 tchau